Mamãe, não quero ser perfeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso dejo mais De ti sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra minha luz Minha luz Ó, coitado, foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo Morrer de pinturado numa cruz Eu não sou besta pra tirar Um das heróis Sou vacinado Eu sou cowboy Cowboy fora da lei Dourão que de só existe no jibi E quem quiser que fique aqui Entra pra história com você Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Em ti sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao vazar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada Todo mundo cobra minha luz Minha luz Oh, coitado, foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo Morrer de pinturado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durante o que de sol Existe luz de mim E quem quiser que fique aqui Entra a história com vocês Um abraço É o flagrante, é o flagrante, diga tchau. É o flagrante.